Esse BR Obró vai ser pura emoção! Oferecimento em GECOP, há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence, adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a home care, transportando vidas. E Teresina Shopping, um novo mundo para você! Todos nós sabemos que a prática de exercícios físicos é fundamental em qualquer época do ano. Agora, suar a camisa nesse calor de Teresina em pleno BR Obró, não é para qualquer um não, viu? E requer muitas recomendações. Nós invadimos um centro de treinamento e eu quero saber se a galera por aqui está se cuidando direitinho. Vamos lá? Nesse calor de Teresina, você tem alguma preocupação a mais com a sua saúde? Se hidratar bem, né? Beber muita água. Uma alimentação balanceada. Comidas leves e muita hidratação. A gente tem que cuidar tanto do corpo e tudo, não? Aí depois? Depois a gente come alguma proteína ali para compensar. E para vir treinar, tem alguma recomendação nesse calorzão? Eu acho que só foco e disposição mesmo. E a roupa, sempre uma roupinha para malhar mesmo? Usar uma sainha, algo assim mais fresco, porque o cansaço com calor não vai não. E para saber se a galera realmente está se cuidando da forma devida, eu vou conversar com o educador físico Italo Alencar, que vai dar para a gente mais recomendações. E aí, Italo, quais são realmente os cuidados essenciais que a pessoa deve ter antes de sair de casa para vir praticar algum exercício físico? Assim, Suyane. Tudo o que já vem sendo falado há muito tempo. Hidratação diária, a quantidade de água que você bebe é muito importante, nem exceder a quantidade, nem beber pouco demais. Então, muito se fala nisso. Inclusive, eu estive conversando com algumas pessoas por aqui e todo mundo fala, é importante se hidratar. Agora, até que ponto? Como é que deve ser feita essa hidratação? Assim, a hidratação, ela varia de pessoa para pessoa, certo? Mas ela deve ser feita de acordo com toda vez que você sentir que está com vontade de beber água, ir lá e beber, nem que seja um copinho de água. Você não precisa beber água para ficar cheio de água, mas beber nem que seja um copinho de água para matar a tua sede, para que nunca deixe o teu organismo sem líquido, sem água, principalmente água. Então, Italo, seguindo todas essas dicas, quem está em casa pode treinar sem nenhuma preocupação, nesse calor que vai estar mantendo a saúde em dia. Sem preocupação, pode treinar, buscar sempre o aconselhamento de um profissional de educação física, buscar sempre o acompanhamento de um nutricionista, para que tu esteja sendo bem assistida durante a tua atividade, que não tenha nenhum risco para a tua saúde. E em vez dela estar sendo benéfica, ela estar sendo maléfica. Esse BR Obró vai ser pura emoção! Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a Home Care, transportando vidas. E Teresina Shopping, um novo mundo para você!